O Ale mandou, Tino, duas perguntas. As Olimpíadas, qual a sua melhor lembrança e qual Copa do Mundo que o Brasil não ganhou que você acha a maior injustiça de todas? Abraço. Como é que ele chama? O Ale. Esse aí, ó. Olha, Ale, de Olimpíada, sem dúvida, o momento mais legal foi em 2004, porque, cara, eu tinha sido muito feliz ali, tinha coberto já várias medalhas maneiras, assim, na vela e no judô, e aí chegou no fim, no último dia, o meu chefe falou assim, cara, o cara que cobre o atletismo, que era o Renato, que hoje é o diretor lá, o coitado do Renato, só deu água pra ele, cara, era o Jardel que saltava, não deu nada, era o 4% que não arrumou nada, o coitado não arrumou medalha, não cobriu nada, eu tô dando uma matéria maneira pra ele, fantástico, pô, pra ele contar a história toda da Olimpíada, uma matéria grande no Fantástico, pô, tu vai fazer um negócio lá que tu gosta, que é maratona, que eu gosto mesmo dessas coisas, é maratona charmosa, Atenas, não sei o quê, barará, pô, show, bora, pô, aí o Vanderlei Cordeiro produz aquela coisa, não ele, né, enfim, aquela história épica, ele é personagem daquela história, o cara lidera a maratona, quando a gente chegou, não tinha nenhum brasileiro no lugar, no evento, quando o cara começou a liderar a maratona, um troço longo, pô, começou a chegar repórter, 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 isso aqui, pô, esse cara vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, e aí ele é agarrado pelo padre lá, tal, tem aquele episódio todo, ele acaba chegando em terceiro lugar, e aí ele chega na nossa frente, ali na, e a primeira pessoa que ele me vê, e aí ele nos vê ali, eu, câmera e tal, aí ele, cara, ele se ajoelha na nossa frente, e o mais incrível que eu achei ali é que ele não tinha rancor com o cara que tinha agarrado ele, nem naquele momento, ele já chegou perdoando o cara, assim, caramba, todo mundo revoltado, assim, porra, veio assaltando no pescoço, pô, meu irmão, como é que tu deixa, como é que acontece um negócio desse, então essa foi a minha, e acabou sendo a matéria da Olimpíada, o coitado Renato, que não fez o, porra, foi fazer, e eu acabei fazendo essa também, que acabou sendo a grande matéria da, da Olimpíada, e de Copas, assim, que o Brasil, é, injustiça, assim, que poderia ter ido mais longe, e não foi, e não foi, é, pois é, eu acho que 2006, assim, foi uma, foi uma Copa muito, de muita expectativa, né, porque o Ronaldo, por exemplo, como, como a gente tava dizendo aqui, porra, o que ele conseguiu em 2002, ele falou, porra, eu vejo que ele tava gordo em 2006, né, ele já tava gordinho, ele vinha das férias, ele, ele foi pras férias lá na, país árabe daqueles lá, ficou lá comendo pra caramba, e chegou na Suíça lá pra apresentação, bem gordinho, mas, pô, cara, o cara que era quase não, era um ex-jogador, virou o melhor jogador, agora tirar esses pezinhos, esses queilinhos aqui é tranquilo, e não aconteceu, ele teve dificuldade pra perder aquele peso, não conseguiu chegar na Copa voando, o Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo naquele momento, eleito pela FIFA, campeão da Champions, tava também uma laranja espremida, porque tinha feito muitos jogos naquela temporada, já não tinha mais o que tirar, já tava, e aquele negócio de final da Champions, sempre invadindo, né, tipo, é o último jogador a chegar, os caras já tavam treinando há um tempão, ele já chegou, festa da Champions e tal, não aconteceu, o Kaká também, que era pra, pô, poderia... Exatamente, o Kaká não tava inteiro, tava com problema, então, assim, mas existia uma expectativa enorme, Brasil, campeão do mundo, tendo participado das últimas três finais anteriores, cara, hegemonia absoluta, o único país com cinco títulos que tinha vindo de três finais, então, e com um time daquele, quer dizer, com um elenco, com Roberto Carlos, com, porra, com Cafu, que já tinha muita moral naquela época, Cafu do início não tinha nenhuma, mas naquele momento já era um cara da Europa, assim, vencedor no mercado europeu, e, então, acho que eu diria, assim, que essa foi a Copa mais, assim, talvez mais... Foi em 2006 que o Ronaldinho meteu aquele cabelo? Não, em 2002. Em 2002, tá. Isso foi pra esconder o... É, ele falou, foi pra esconder, só falar do cabelo dele, né, não falar da lesão, né. Bom cascão, ficou maneiro. Ficou.